Compartilhando sorrisos com o Uai Odontologia. É minha gente, o assunto da vez é o dente do siso. O popular dente do juízo, quem nunca, né? Quem nunca se perguntou sobre o dente do juízo, o dente siso? E quem explica pra gente é o doutor Michael Mascarenhas, que é muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, Renata. Boa tarde aos telespectadores que estão assistindo o programa. A dúvida surge normalmente sobre o dente quando aquela dorzinha começa, né, doutor? As pessoas têm o costume de procurar o dentista normalmente quando tem algum incômodo, né? E isso é ruim, né? Porque às vezes o tratamento pode ser um pouquinho mais invasivo, né? A gente gosta muito de trabalhar com a parte preventiva, né? Pra antes do problema surgir, a gente conseguir ter intervenções menores, né? Menos invasivas. Certo, então vamos à nossa primeira pergunta. Compartilhando sorrisos. Doutor, o que são os dentes do siso? Os dentes do siso são também conhecidos como dentes do juízo, né? Porque normalmente eles têm uma fase de erupção ali próxima dos 18 anos, quando a pessoa está completando a maioridade, né? Os 18 anos. Então também é conhecido como dente do juízo. E são um dos dentes molares, aqueles que a gente usa pra mastigação, né? Então é um dos últimos dentes molares que nós temos. A gente até tem uma ilustração ali na tela, doutor? Isso, a gente pode observar ali, né? Que normalmente esses dentes, eles estão... A maioria deles, né? Na maioria das pessoas, eles ficam inclusos ou também chamados de impactados. Ou seja, eles demoram pra nascer. E a imagem, ela ilustra ali que o dente, ele fica ali meio que apoiado no dente do lado, né? E isso que acaba gerando até o incômodo que você comentou, né? A dorzinha. Outra pergunta relacionada ao dente do juízo é se tem uma idade certa para retirá-los. Geralmente, como eu comentei anteriormente, a erupção do dente, ela pode variar muito. Então nós temos relatados na literatura científica que a média de erupção é 20 anos, né? Mas isso aí pode se estender até os 25 anos. Então, por exemplo, um paciente que pode estar se questionando, né? Ah, eu já tenho uns 23 anos, 25 anos e não surgiu o dente do siso. É uma média, mas não é uma receita de povo. Isso, isso. Então, geralmente, a indicação para remoção, ela é após o pico de crescimento, após os 17, 18 anos. Essa é uma idade regular para remoção, né? Certo. E quais são os riscos de não retirar os dentes do siso? Os meus dentes, eles podem ficar tortos se eu não retirar o siso? É, nós temos alguns riscos relacionados à não remoção do dente do siso, que geralmente incluem, né? Pode dar uma cárie no dente, né? Então, imagine que aquele dente está erupcionando, demora para erupcionar, junto resíduos de alimento em volta desse dente, e isso acaba gerando lá uma lesão de cárie. E aí, aqui dá aquela dorzinha, você vai comer um doce, vai tomar uma água, acaba dando aquela dorzinha bem aguda, né? E também nós temos outros problemas associados, outros riscos. Então, imagine que você não removeu o dente do siso, então ele ficou lá dentro do osso, não nasceu. Então, isso pode trazer um risco de dar uma doença periodontal, que é ocasionar uma reabsorção óssea em volta do dente. E ainda nós temos os cistos odontogênicos, que são lesões que podem aparecer em volta da coroa do dente quando ele está dentro do osso, né? Ali na imagem, eu queria que colocassem novamente a imagem na tela, e ele acaba empurrando, né? Por uma falta de espaço e tudo mais, ele empurra os demais dentes. Essa pressão é causa dor, doutor? Ou vai entortar os dentes? Até você fez uma pergunta interessante, que você perguntou se isso vai ocasionar uma movimentação dos dentes, né? Vai empurrar os dentes, né? Então, isso é uma questão cientificamente questionável, né? Porque a crença popular é de que ele pode empurrar os dentes. Como a gente mostra ali na imagem, ele está deitadinho, apoiado no dente do lado. Mas o processo de erupção do dente do siso não tem força suficiente para empurrar todos os outros dentes da arcada, né? O que pode acontecer ali, desse dente está retido ali, e o ortodontista, a pessoa que vai colocar o aparelho, o ortodontista precisa alinhar os outros dentes e não tem espaço. E aí, assim, a gente indica a remoção por conta disso, mas ele sozinho não tem força suficiente ou capacidade de movimentar os outros dentes. E por que eles causam tanto incômodo? A gente começou a entrevista falando sobre o incômodo que leva o paciente a procurar o dentista, né? Então, o incômodo maior vem pela questão anterior que a gente comentou, o acúmulo de resíduos, a dificuldade de higienização, então você imagina que o dente é muito lá atrás, você não consegue ver ele diretamente. Isso, passar o fio dental. Isso, às vezes nem é possível passar o fio dental, às vezes tem uma capinha de gengiva, né? Um capuz gengival cobrindo. Então, isso pode gerar incômodo de dor por conta da cárie, que pode surgir no dente, ou também por um processo infeccioso que nós chamamos de pericoronarite, ou abscesso pericoronário. Então, às vezes, aquela gengiva, aquela capinha de gengiva, ela fica inchada, né? Pode ter um sangramento e isso acaba gerando dor no paciente. E também pela oclusão. Então, quando você vai mastigar, às vezes você vai comer um alimento mais duro, vai bater em cima dessa capinha de gengiva e você vai sentir aquela dor muito forte, né? E isso acaba gerando incômodo, né? Então, o incômodo está relacionado a essas questões. A cirurgia para extração, para retirar os dentes cisos, ela é demorada? Isso depende muito do tipo, de como o dente se apresenta na cavidade bucal. Então, eu posso ter duas situações, né? Eu posso ter um dente que está totalmente incluso, na imagem que a gente mostrou, né? Ele estava lá totalmente retido dentro do osso. Então, normalmente, a gente já imagina que a cirurgia vai demorar um pouquinho mais. Ou aquele dente que está semi-erupcionado, metade dele apareceu, né? Ele está dando um oi ali, mas ele não chegou a sair totalmente na cavidade bucal. Aí a gente já imagina que o dente vai sair um pouquinho mais fácil. Mas, geralmente, a cirurgia vai demorar entre 45 minutos e até uma hora. E como é a recuperação dessa cirurgia? A recuperação depende de alguns fatores, né? Então, a gente pode considerar o tempo de cirurgia, que a gente comentou ainda há pouco. Então, se estava um dente com uma posição mais desfavorável, vai demorar muito mais, né? O tempo de cirurgia. E isso, no seu pós-operatório, também vai ter uma repercussão. Mas, geralmente, o pós-operatório é muito tranquilo. Então, você pode ter um pequeno edema. Então, às vezes, a pessoa remove o ciso e tem um pequeno inchaço na região. Isso é comum, né? Mas, normalmente, a recuperação é tranquila porque é passada uma medicação pré-operatória para o paciente e uma medicação também pós-operatória. Isso ajuda muito o paciente. E é importante a gente relatar também o que acontece. A recuperação é sempre tranquila, como eu falei. Porém, acontece, às vezes, de alguns pacientes não seguirem as recomendações que o dentista passa. Então, hoje é quarta-feira, né? Então, imagina que você fez a remoção do seu ciso na sexta, no final de semana, né? E aí, o dentista recomendou, olha, não pode fazer determinada situação, não pode, por exemplo, fazer exercício físico, correr, ficar no sol. E aí, o paciente não segue essas recomendações. Aí, a recuperação pode ser um pouquinho chatinha. Mas, geralmente, é muito tranquilo. E após retirar os sisos, eu preciso continuar indo ao dentista? Quando você faz qualquer cirurgia, né? Ou dontológica ou não, a gente precisa fazer uma avaliação posterior, né? Então, para a remoção do siso, a indicação é que sete dias depois o paciente retorne com cirurgião dentista para a remoção dos pontos e também para ele já observar e avaliar como está a sua cicatrização, né? E também é recomendado que o paciente retorne ao dentista para consultas regulares. Então, a cada seis meses, é o que a gente recomenda que ele volte com o dentista para poder fazer as suas consultas de rotina, né? Certo. Eu queria agradecer a participação do Dr. Maicon e dizer que não poderia ser diferente, viu? Já que o Dr. também é professor, tá? Professor universitário. Então, uma aula aqui para a gente de como cuidar ainda mais do sorriso, porque não trata-se apenas de beleza, né, doutor? Uma questão de saúde bucal, né? Eu agradeço a oportunidade e espero que tenha sido esclarecedor para você e para as pessoas que estão assistindo, para os pacientes, né? Foi, foi muito, com toda certeza. Esse foi o nosso quadro Compartilhando Sorrisos. Compartilhando Sorrisos com o Uai Odontologia. Bom, e agora o meu recado vem direto da Uai Odontologia. Recebemos a Uai Odontologia com aquele sorrisão, porque tem recado da tudo, olha só. Gente, é o seguinte, sem dúvida alguma o seu sorriso é o seu cartão de visitas, abre portas aí em todas as áreas da sua vida e por isso você precisa cuidar muito bem dele, viu? Porque cuidar do sorriso vai além da questão da estética, envolve qualidade de vida e a sua saúde, não é mesmo? E aqui, ó, na Uai Odontologia você vai encontrar tudo o que precisa. Aqui eles trabalham com implante, prótese, ortodontia, clareamento para você realçar a beleza do seu sorriso, cirurgia, restaurações, canal, extrações, periodontia e muito mais. E agora também trabalhando aqui, ó, com odontopediatria para você cuidar da saúde das suas crianças. E aí, traz a criançada para cá para fazer uma avaliação que eu tenho certeza que você vai gostar do atendimento. E tem a questão de estética que envolve, aí, lente de contato, butox e muito mais. Liga aqui, agente sua avaliação que eu tenho certeza que você vai gostar. Clínica aqui, ó, profissionais formados para te oferecer o melhor atendimento. E quando eu falo melhor atendimento, gente, é caprichado, viu? Então não dá bobeira, venha deixar o seu sorriso muito mais bonito aqui, ó, com a equipe da Uai Odontologia, porque aqui eles compartilham sorrisos com você, vem e aproveita. É, então se você está precisando fazer aquela visitinha periódica ao dentista, procure a Uai em uma de suas unidades e seja muito bem atendido. Se você está pela Zona Sul, tem uma bem pertinho de você, viu? Você liga no 3210-3390, 3210-3390 na Zona Sul. Agora, se você está pela Zona Leste, também tem uma unidade Uai, o telefone é o 3226-9557. 3226-9557, a unidade da Uai Odontologia na Zona Leste da cidade.